Que nesse momento ia estar nesse palco aqui, tá ligado? E eu quero ouvir vocês cantar Eu vou cantar pro meu parceiro, que eu perdi E vocês que perderam seus parceiros Ô irmão, canta assim ó Tentei não conseguir dormir Abre os olhos Não tô acreditando É um sonho, me acordem Que você se foi Pois é, é desse modelo Mas hoje vamos orar, porque toda mãe tá orando pra gente chegar em casa de boa Todo mundo aqui, tem sua mãe Orando por você, tá ligado? Que tá na rua, que tá curtindo o baile Ela tá lá, tá ligado? Não dorme, quando você não chega É balão Não dorme, não dorme, não dorme, não dorme, não dorme Não dorme, não dorme, não dorme E parte pra cidade Que Deus abençoe, te guarde Que trilhe o seu caminho Que só caminhar pra nossa casa Entre flores e rio A bonde condicional é sem explicação Quem quer pôr na raquidão e beber esse pulmão É dona doido Não dorme, não dorme, não dorme E hora quando eu saio Cê vai cantar, cê vai cantar E até mesmo ao trabalho Sempre sinto que a fé em Deus É amor com o coração É mãe Antes de subir no palco Um momento de... Me dá do certo Sei que Deus Tem me ouvido E me guiado pela paz Me livrado dos filhos Muita maldade, vaga Pelo mundo e tem que se esquivar Sabe que tudo tem hora Cê tem só observar Às vezes Deus fala Contigo até dentro Se não Um passo pra trás Não vai agora Pois não tá normal Mas o ser humano É um foito E não observa Que Deus te guia Todo momento Te limpa da guerra Mas mesmo assim Cê vai E Ele vai contigo Te acompanha Cada tempo Como eu tô amigo Sabe aquele momento Que cê tá pronto Pra matar Fazer o mal E desiste Vitão Tua mãe orou E Deus ouviu a oração Olha como eu sou A oração de mãe A lágrima que cai De coração aberto Se você lhe vai ao pai Se o filho não vai aqui E não consegue dormir A oração desce E diz meu Deus Se o filho não vai Coração de mãe A lágrima que cai De coração aberto Se você lhe vai ao pai Se o filho não vai aqui E não consegue dormir A oração aberto Se diz meu Deus Se o filho não vai aqui Eu vim pra testa Com o policial Me derrubando Porque eu Porque eu não fiz nada O cara tava lá E eu tava de cima Era chegar Mas eu recasso e saí de partida Carro pra plantinha Dois pete Gente, tia É supressante O que fez gênero Uma meta ainda E eu ali parado Ainda observava Como se tivesse esperada Alguém da alacrada Já me saí Feito louco E atira no peito Ninguém nunca me fez nada Era só um sujeito Que eu não fui pagada Tá meio esquecido Gente, dois, dois É só chegar e puxar o gatinho É noite, fim de baile E ele ainda tá só Não tem polícia Nem aliado Não tem hora melhor Foi quando eu dei três passos E vi na minha frente Minha mãe e uma senhora Orando tipo crente Não entendi Guardei um ferro Eu não consigo Não Eu que vi a minha imagem Minha mãe em oração Cheguei em casa Veio a voz E Deus me revelou Que naquele momento Nós, nós rezávamos Com seus filhos Que no fim do pai Eles voltassem vivos Eu quero que todo mundo Volte vivo pra casa Moro? Se Deus quiser Proteja Deus Bora, coração de mãe A coração de mãe A lágrima que cai De coração A meto se concentra E vai ao pai Seu filho não tá aqui Não consegue dormir A ornação não cresce E diz meu Deus Mas meu filho Pai Coração de mãe A meto se concentra E vai ao pai Seu filho não tá aqui E não conseguindo dormir A ornação não cresce E diz meu Deus Seu filho não tá aqui Pense duas vezes Antes de fazer algo errado Tá ligado? Pense na sua mãe Que sempre batalhou Pra te criar Tá ligado, irmão? Hoje em dia A gente tem que trocar ideia Pra mãe, pro pai Não é só fumar maconha Não é só cheirar a porta Tá ligado? Você tem que chegar Em casa de cara E trocar uma ideia Sua mãe te ama, rapaz A sua mãe te ama